Flamengo, outra vez eu vou te apoiar! E o juiz está marcando, pênalti expulsão! Está autorizado pelo Paulo César de Oliveira. Fábio no meio do gol, de camisa branca e tudo. Vai Juan para a cobrança, autorizado. Juan, bateu! Fábio defendeu o gol de cabeça fora! Gol de novo! Mete a expulsão. E o Cruzeiro se virando com o homem a menos. Wagner domina na ponta direita, fez o drible e pênalti. Pênalti do Wellington sobre o Wagner. Paulo César de Oliveira. Os goleiros estão em grande fase. Aí Kleber, autorizado, bateu o Kleber! Gol! Com enorme categoria, driblou o Wellington. Olha o Ramírez, driblou o Ronaldo Angelim, bateu para o gol! Gol! GOOOOOOOL! 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 Permitiu o corte da zaga. De novo o Kleberson. Juan, mandou para o meio. Olha o toque, Everton chutou para o gol! E a defesa do Eduardo Martínez. O Ibsen vem para a área. A bola é para o Ibsen. Dominou! Ajeitou, bateu para o gol! E a bola foi desviada, foi para fora. Flamengo vem para a área. Ronaldo Angelim está por aqui. A bola viajando. Eduardo Martínez. Saiu o Josiel, tocou de cabeça. Sobrou para o Josiel, rolou. Léo Moura bateu cruzado. Chegou a defesa. Entrou na área, tocou para o meio. Ibsen, a chance é clara. Pode fazer. Driblou, chutou. Eduardo Martínez. Na volta, Everson. Juan perdeu! Léo Moura, Juan, Ibsen. O árbitro autoriza Léo Moura no travessão! Ficada por último pelo Ibsen. Olha a cobrança do Leonardo Moura, hein? O Josiel dominou. O zagueiro caiu. Ele bateu. Eduardo, sensacional! Dentro, Bairton de cabeça. Rebatida. O chute evando no canto. Bruno! Muriqui chutou! E o Bruno estava no lance a escanteio. Alto, Josiel na cara do gol. Josiel perdeu! O passe é bom para o Williams. Ele avançou, tocou na área. Josiel de cabeça! A bola passou perto, perto do gol. Ele recebeu na ponta. Cruzamento, bola na área. Passou Josiel de primeiro! Eduardo Martínez! Bruno! Olha o Bruno! Ih, rapaz! Olha o que o Bruno fez para cima do Evandro e fez mal! Acabou tocando essa bola errada na saída e depois ele deu sorte que o jogador do Havaí pegou mal na bola, o Caio. Medina voltou, olha o Havaí chegando! Bruno! Com o pé direito, ele faz uma defesa importante. Veja de novo aí a chegada. Contra-ataque, Lima recebeu na entrada da área. Bruno! Aqui na intermediária. É para o Lima. Arrisca o Lima. E a torcida do Havaí se levanta porque a bola passou perto. Pois é, Raul. Vamos chegando ao final aí, 0x0. Agora ele apita para acabar o jogo. Termina no Maracanã. Flamengo e Havaí 0x0. Vem a cobrança do escanteio para o time do Flamengo. Cobrança do Ibsen. Ela vem dentro da área. Subiu o Josiel! Gol do Flamengo! Cobrança do Dionísio. Passou bem o Antônio Flávio. Recebeu aqui na direita. Tentou cruzar. Bola bateu. Sobrou para o Nunes. Dentro da área. Está de costas. Teve que voltar. Olha o Ricardo Conceição. Golaço! Gol do Santo André! Um foguete do Flamengo. E o Flamengo tenta responder no contra-ataque. Grande bola. Josuel posição legal por cobertura. Golaço! Gol do Flamengo! Outra vez! Josiel! A bola pega na trave do Flamengo do lado de cá. No contra-ataque o Flamengo sai... Leberson. Fez um ótimo lançamento para a corrida do Juan lá na esquerda. Encosta na marcação Rodolfo. Pede bola Adriano. Cruzamento é para ele! O desvio! GOL! GOL! É, está aí o Emerson deixou na direita o cruzamento. Padriano! Aos súditos rubro-negros! Eis o imperador! GOL! O do Flamengo! Adriano, o imperador de volta ao futebol brasileiro, de volta ao Flamengo! Foi para boa a jogada individual. O Márcio Azevedo deixou o Toró para trás e o pênalti está marcado. O Atlético tem a chance de diminuir e partiu para a bola. Rafael Moura com paradinha. GOL! Jogando bastante aqui pelo lado direito o esporte. Flamengo retoma. Juan tocou bola para o Adriano. Dominou Leonardo Moura. Vem de trás o Emerson. A chance do gol! GOL! Emerson! Cruzamento para a detária. Emerson tentou domínio! GOL! Bateu Fumagalli. Foi lá em cima. Bruno saiu mal! GOL! Tocou a saída, falha do goleiro Bruno. Ficou sozinho para cabecear. Olha a chance do empate! GOL! GOL! Cobra falta Fumagalli. Lá para dentro da área. Olha o perigo! GOL! Olha o time do esporte de novo. Olha o tiro. Tentou o chapéu para cima do Ronaldo. Rolou para o Heldo! GOL! GOL! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! O Wellington foi na marcação, cruzamento para o Marcos Aurélio, a bola passou para o Ariel, dominou o Ariel, caiu, fez o pivô, voltou o Marcos Aurélio! Gol! Bocando na esquerda para o Guaru, devolve no Bruno, mais atrás no Renatinho, outra vez o Bruno bateu! Gol! O número 33, para sair o Pedro Quem, número 7. Vai ficar um pouco mais fechado, o Jair para aquele, olha só, o Renatinho, bateu para o gol, o Bruno soltou, para a falta do Bruno! Gol! Inacreditáveis nos últimos anos jogando em Curitiba, e vem cobrança. Bruno soltou a chance! Gol! Sobra do Flamengo, tem lançamento para o Adriano, condição legal! Olha o gol do Flamengo, Adriano cara a cara, bateu por cima! Gol! Alvaro, chega a linha de fundo do Léo Moura, o ataque é perigoso, o toque para o meio, olha a chegada, Emerson ajeitou, colocado! Gol! Batiu o Adriano, bateu, colocado! Gol! Lindo lançamento para o Léo Moura, do jeito que ele gosta, na velocidade, caiu! Pênalti! Pênalti! E o Wilson vai sair! Batiu o Adriano, é pênalti para o Flamengo, Adriano bateu! Gol! Gol! Autoriza, salve, Espínola, Fagundes, Filho, saída para o Flamengo, começa o clássico Fla-Flu! Toque de bola pelo meio, chegou o Conca, conseguiu o drible, pode até bater para o gol, girou, bateu fraquinho apenas... Fez o passe, o Conca para o Edi Carlos, bateu cruzado, a bola perigosa, conseguiu ele desviar o Bruno! O árbitro já autorizou, vai o Fred para a bola, perna direita, bateu, colocado a bola por cima do gol do Bruno! Vai o Thiago Neves, perna esquerda, levantou a minha altura, o desvinho! E a bola foi pela linha de fundo! No toque, deixou passar o Conca, devolução para o Fred, a chegada é bom, chute, pegou a bola, subiu um pouquinho demais! O Flamengo, depois desse ataque aí! O Flamengo desceu lá pelo lado direito, levantamento na área, o toque de cabeça, a bola fraquinha! Correu lá o Fred, o lançamento é para ele, com certa liberdade, o Fred dominou no peito, bateu, atrapalhado pelo zagueiro! O Flamengo já autorizou, levantamento na área, o desvio, a bola fraquinha! Entregando a bola mais pelo lado esquerdo com o Juan, o Juan no levantamento para o Adriano, de cabeça, pegou! Neste novo, o Edi Carlos foi para o ataque, deixou para o Fred, girou, bateu para o gol e a bola passou, sunindo ali a esquerda do gol do Bruno! Adriano conseguiu o cruzamento, olha o Everton na área, tirou, fez o levantamento, o Everson de cabeça no canto! E a bola vai pela linha de fundo! Neste, olha o lado de fora do campo, passando ali, agasalhado, suas reservas vão para o aquecimento! Diago Neves bateu para o gol, jogou na bola! Cupson, Toró, tentou o passo na frente, agora para o Adriano, saiu do gol, o Berna se atrapalhou, soltou! Emerson está valendo, bateu o cruzado, o Edi Carlos tirou! O Edi Carlos já autorizou, vem a cobrança, levantamento fechadinho, ninguém achou! A bola ficou com o Iverson, o novo levantamento, o toque, a bola vai pela linha de fundo! 1x0 para o Inter no Curitiba, cruzamento, na cobrança, escanteio, toque de cabeça, desvio! E a bola foi pela linha de fundo, fica se lamentando ali o Fabrício! Fabrício para o Adriano, trabalha pelo meio, recua, Ibsen vai arriscar o chute para o gol! O Berna, indo para o Fred, matou no peito, dentro da área, bateu, cruzado! A bola vai pela linha de fundo! É o Adriano ou é o goleiro Bruno? Vai o Bruno, perna direita, bateu, colocado o jogo por cima! Olha só o lançamento para o Emerson, Emerson na área, abriu espaço para bater para o gol! O Pinto aqui vai levantar lá dentro da área, faz ameaçadinha para ver o comportamento da defesa do Fluminense, levantou na segunda trave, o toque do Ibsen, Berna! Ibsen, conduzindo, levou para dentro da área, boa jogada, bateu, cruzado, perdeu de forma inacreditável o Adriano, mas ele estava impedido. Soco fraquinho na cabeça, olha, ele estava impedido mesmo? Estava, estava sim, acabou desperdiçando... O torcedor reclamou ali de uma falta do Adriano, e não teremos tempo para mais nada aqui no Maracanã. Abita nesse momento, salve espírula, final de jogo, sem gol! Agora o torcedor do Flamengo aplaude! Cleberson faz o lançamento para o Juan, Viá fala não, saiu o Juan de primeira! GOOOOOOOL! É do Flamengo! Apodi, tem cruzamento para o Roger, de cabeça! GOOOOOOOL! É do Vitor! Frente para o Adriano, ajeitou para o Serroberto, no bate-rebate, emersou, bateu para o gol! GOOOOOOOL! É do Flamengo! O Flamengo é o Flamengo, a batida, a bola foi desviada no meio do caminho, vai entrando! GOOOOOOOL! Do Flamengo! O Flamengo lá, esperando na própria intermediária. Ela passou na frente do Fabrício, Marlos, recebe na área, tocou para o Borges, pode marcar, bateu! GOOOOOOOL! Em cima dele, grande jogada do Adriano, entrando na área, carregando a bola, o Adriano está no chão! Penalty! Expectativa no Marumbi, preparado o Adriano, vai para a cobrança, bateu firme! GOOOOOOOL! O Flamengo! Tenta limpar para bater, está na área, o Miranda e o pênalti! Pé esquerdo na bola, o Jorge Wagner! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! O SÃO PAULO! Tá, por exemplo, 1x1 e fica contigo. Olha o Ortigosa, deu uma cochilada ao Wellington, perdeu a bola, o juiz deu vantagem, dominou o Diego, bateu! GOOOOOOOL! O Diego Souza, do Palmeiras! Olha o Pierre, ganhando mais uma no meio do campo, ganhou do Cleverson, foi para frente, foi para o ataque, abriu na direita, para o David e tocou para o Ortigosa! GOOOOOOOL! É, mas aí é diferente do lance anterior, você vê que ele fica esperando a chegada de alguém que não aparece. Agora faz a jogada de novo pela esquerda, o Williams faz o cruzamento para a área, o juiz está marcando o pênalti! Partiu Adriano, pé esquerdo na bola para o GOOOOOOOL! Adriano, do Flamengo! O Flávio passou, Juninho, pé direito, a bomba, Bruno! Olha o rebote, o chute, é gol! Tiaguinho! GOOOOOOOL! Defesa do Botafogo se posicionando, bola cobrada, Adriano de cabeça, é gol! GOOOOOOOL! Atorizou o árbitro, a bola chega, vem para a área, olha a cabeçada no canto, é gol! GOOOOOOOL! O desespero, Emerson, entrou na área, perdeu o lance, ganhou na raça, Emerson colocou, é gol! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Lindo desame do Leonardo, na sequência, o cruzamento, a bola tocou no braço, é pênalti! Pênalti a favor do Barueri! GOOOOOOOL! Autoriza o juiz, Valbaiano, parte para a cobrança, Valbaiano, bateu o pênalti! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! É do Barueri! Adriano espera a bola, Cleberson faz o cruzamento, de novo a bola do Flamengo, Cleberson, capricha no cruzamento, para o Adriano, subiu, Adriano, olha a sobra, Emerson! GOOOOOOOL! 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 É do Flamengo! Emerson empata o jogo no Maracanã! GOOOOOOOL! Aí o Ganso, tocou para o Robson, tem chance para o chute! GOOOOOOOL! 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 Awww, do Flamengo! GOOOOOOOL! Adriano, no seu melhor estilo, um chute que parece improvável... O título que é o Corinthians tem 23 pontos, tudo bem e o Goiás está entrando no G4 né, mas o que entra nessa briga. Mas vai ganhando do Atlético dentro do Mineirão. Mas na verdade é o quê? Olha o cruzamento, fechou pra tocar, contra! Gol! O do Flamengo! Gol! Com mais de dois minutos de jogo. Aí o Júnior tentando botar essa bola na área. Angelim tentou sair dominando. Olha o Atlético tentando chegar, ali é grande chance do Atlético. Quem sabe agora vai pintar o gol, bateu, é gol! Gol! Botou a bola na frente pro Léo Moura, ele entrou na área. Léo Moura puxou pra direita, bateu, é gol! Gol! Ele toca a bola com Everton. Botou no meio, tentou passar quase, quase que sobra pro Cleberson. O toque mais atrás. Adriano, óbvia, jogada na canhota. Acompanha a marcação por aquele setor direito ali, o Márcio Araújo. Vem o cruzamento na área, a chute, o gol! Gol! Aperta a saída de bola, aperta com competência e rouba, como fez agora. E olha só, hein, a jogada do Everton. Ele vai caminhando, tentando a dividida, foi pro chão, Everton, a chance do Adriano. Ele fez o toque pra trás, é pro Everton, a chance do gol, bateu, é gol! 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 Opção de jogada com o Juliano. Ele recebe na direita. São cinco jogadores do Náutico contra cinco do Flamengo. Passou pelo meio como opção o Anderson Santana. Ele domina a bola. Toca na canhota pro Gilmar. Ainda ele, girou pra perna direita, bateu no canto e é gol! Gol! Aperta a jogada na canhota é com o Everton. Ele busca a linha de fundo, foi pra linha de fundo, a proteção do Patrick, ele protegeu com o braço. O árbitro tava em cima do lance, não viu nada de irregular e olha só a bobeira do Náutico. É o Pet, limpou a jogada pra canhota, bateu a sobra de bola, vai empatar, bateu é gol! Gol! O do Flamengo! O do time do Goiás, a Ilhão Lima fez o levantamento. O toque de cabeça! E aí, Cleberson, acabou perdendo a Malauca, fez o gol, a tira vai à loucura. É um chapéu, saiu jogando, trabalhou com o Yarlen. Yarlen na direita, Douglas recebe. É mais de uma revelação, tem só de uns oito anos, o menino Douglas. Fez o levantamento buscando o Léo Lima. Na dividida, Léo Lima bateu na esquerda! Gol! E vem cruzamento do Ayrton, Adriano, dominou, tentou tirar, caiu e agora ele marcou! Pênalti no Adriano! Adriano, autorizado, bateu! Vai voltar só em setembro. Olha, bola tocada pro Williams. Sim, Eric. Ah, não, a substituição foi cancelada no momento. Vai lá, vai lá. Olha o Pet, olha o Pet, que jogada do Pet. Levou pro pé direito, que chance do Pet, bateu por ele! Gol! Do Flamengo! Gol! Fernando do lado esquerdo, tentou pro Júlio César, o Lennon acompanhando, Júlio César tentou cruzamento, agora na volta, no toque do Lennon pro próprio Júlio César, ele faz o levantamento, subiu o Yarley, e aí o Williams tentou parar essa jogada na volta no Douglas, Douglas tocou no Léo Lima, faz a tabelinha, recebe o Léo Lima, tentou a penetração, arrumou pro Zé Carlos, gol! 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 Abre o gol do Flamengo! Gol! Tá a festa da galera do Globo Negra do Galacanã, o Pet. O Pet. Ouvir vai dar um abraço e ele diz, a Técnico de Pinho, houve um chute, você declara que é do Cid, que esse é o do Corinthians reclamando o impedimento, mas aqui na esquerda tem o geral do Corinthians, dando posição pro Adriano, a bola sobra pra ele, ajeitou pro pé esquerdo, bateu firme, pro fundo do gol, Adriano, camisa 10, abre o placar o time do Flamengo, são 13 minutos agora do segundo tempo, Adriano, artilheiro isolado do Brasileirão com 10 gols, 1 para o Flamengo, 0 para o Corinthians, gostou do Adriano, era boa né Arnaldo? Tinha o Bruno aqui na lateral esquerda, dando posição. O Grêmio colocou os seus jogadores, quase todos fora da grande área, aí o levantamento. A bola vai sobrar com o Heber. Na esquerda. Já Gilson, dominou. Fez um cruzamento, o Poc do Peraí. Vitória por o Doutor, que ligou, fez um Marquinhos ontem na vitória do Havaí, que nós mostramos a pouco, né, no início da nossa transmissão. E a bola pro Adriano. Tirou o Rafael Marques, Ederson, Adriano, ele pega a porta, mas deu um lindo passe pro Ederson. Do Paulista, do Jundiaí. E aí o Heber arrancando com categoria, o Heber, pode ir oito. E aí o Heber, pode ir. E aí o Heber, pode ir para o Grêmio. Chagou atrasado. Batiu Jonas, vai para o Heber. é direito! Lennon encosta na marcação, aí o colombiano fez o primeiro gol de cabeça, tentou parte para o Joilson, clareou, Jonas, devolveu, Joilson, levou em troço, e é grande! Autorizado Jonas, vai para a cobrança, bate o Jonas! O gol do Grêmio! Aí, Ayrton, lá na esquerda o Joilson, vai tentar botar a velocidade no lance, para cima ali do Paraná, conseguiu descolar o cruzamento, olha o Emerson! Gol do Flamengo! Fabrício, o Cruzeiro tenta ensaiar uma pressão ali, lançamento lá para o lado esquerdo com o Diego Renan, ganhou o lance, foi para dentro da área, batida! Gol do Cruzeiro! Diego! Cruzeiro organiza o ataque, Marquinhos, Paraná, daí para o Henrique, Henrique rolou para a entrada da área, ganhou o Soares, vem Bruno para tirar a bola, sobrou na entrada da área, Fabrício de primeira, gol do Cruzeiro! Fabrício, e de perna à esquerda, hein? Na chegada do Soares, o Bruno teve que sair dando um carrinho na bola. Décimo gol dele, olha a bola cruzada, na área, desvio! Gol do Havaí! Luiz Ricardo! A cobrança de escanteio pelo lado direito. Fez o corte, bateu rapidinho o Havaí, olha o Marquinhos, tocou para trás, Léo Gago, puxou para o pé direito, abriu o espaço, vem a batida, ouviu o desvio! Gol do Havaí! Se atrapalhou um pouco o Havaí, mas o lançamento é feito para o Muriqui, vem com ele Angelinho, Muriqui prende a bola na entrada da grande área, espera alguém, tocou, grande bola! Capixaba aí no goleiro, a batida! Gol do Havaí! A bola não saiu, o nome do Petrovic com mais ângulo, ele faz o cruzamento, a bola sobe, Veneca não sai, ela fica na entrada, ele fica na área, gol! Errou na sequência, um presente para Petrovic, que deixou o Zé Roberto na cara do gol, Zé Roberto olhou do Flamengo, driblo o caiu, é pênalti! Pênalti em Zé Roberto, pênalti a favor do Flamengo! É pênalti a favor do Flamengo, Léo Moura, partiu, bateu! Gol! É! Rafael Galhardo, nos instantes finais do jogo, tem lançamento, para Petrovic, ficou cara a cara, olha o terceiro, vem Petrovic, driblou, Pet, bateu para o gol, na trave, olha o gol! Gol! É do Flamengo! 5 minutos de atraso para o início da partida, autoriza Leandro Voadem, bola rolando, está valendo pelo brasileiro, Atlético e Flamengo, Atlético de rubro negro, Flamengo todo de branco, chegou o Manuel, ele estava no ataque, ajudando o time no ataque, tocou para o Márcio, aí levantou para o Marcinho, agora passou, vai para o Bayern, Bruno, saiu para fazer a defesa, aí o Alex Mineiro, aí o colombiano Valencia, vai tentar o chute de longe, Bruno foi para o ponto esquerdo, mais o drible sobre o Williams, levanta e deu para o Marcinho, ele vai para ganhar do Álvaro, e ganhou, Alex Mineiro livre, roubou, Alex Mineiro, bateu, Bruno, joga para o Escandeio! Everton de novo, para o Ayrton, agora sim, encontrou um pequeno espaço ali, o Ayrton, botou na frente do Leip, lance do Ayrton, clareou, bateu de pé direito, foi travado, Robolfo e Rafael Miranda chegaram juntos! Roubada de bola do Pet, Denis Marques, boa bola para o Denis, recebeu na direita, olha o Denis Marques, tentou o chute para o gol, o Marques, e foi pela Liga de Fundo! 27 metros e 90 a distância, autorizado Paulo Bayer, nu, para fazer a defesa, aí Márcio Azevedo, fez o drible, ganhou bem a jogada do Inês, o Márcio Azevedo pode bater de pé esquerdo, a bola vai pela Liga de Fundo! Alex Mineiro, Valencia, Paulo Bayer, limpou, foi desarmado na hora certa, o Inês tirou, ela voltou no Márcio Azevedo, tentou o cruzamento, passou para o Liga de Fundo, escanteio, tirou o Pimenta, ou impedimento, impedimento, está marcando impedimento, o Inês, Marcio Azevedo, o Inês retribui a roubada de bola, vai ser expulso, vai ser expulso, vai ser expulso, vai ser expulso. Se manda ao Ney, chute cruzado, cortou o Léo Moura, Marcio Azevedo, Globo, a gente se vê por aqui. Está jogando com o Paulo Bayer, 37 minutos, levantamento para o Alisson, o primo está fora do gol, o Alisson domina, vai passando o Alex Mineiro, o Alisson limpou, tentou o chute para o goleiro, topou no ar, agora não vai pela Liga de Fundo, em escanteio. Vai terminar aqui na Arena, você vê o Everton na cobrança do lateral. No momento em que a pita, Leandro Boalem, fim de papo em Curitiba, zero para o Atlético, zero para o Flamengo. ...da Copa do Brasil, aqui no Maracanã, em cima do Flamengo, o árbitro apita e a bola rola. Vamos estar acompanhando também, São Paulo e Havaí, jogo no Morumbi. Olha o Adriano, dominou, driblou, limpou, chutou, golaço! Gol! Gol! Gol do Imperador! Ele voltou com tudo da seleção brasileira. Que belo gol de Adriano. Deu um passe de cabeça para o Petkovic, que tem muito campo para armar. Zé Roberto está impedido aqui na frente, agora a condição é boa. Petkovic para o Zé Roberto, pode sair o gol, chuto cruzado, é gol! Gol! Gol do Flamengo! Análise do Carlos Eduardo Nino, na bola o Leonardo Moura, a bola chegando na área, cabeçada, é gol! Adriano! Gol! Adriano! De expectativa, Petkovic cruzou na boca do gol, tirou, desceu, opa, falta na entrada da área. Com os do Curitiba, Petkovic bateu, colocado, é golasco! De falta! Gol! Aí o Denis Marques tem a chance de puxar o contra-ataque, vem o Ayrton, Adriano, Petkovic, na frente, o Pet para o Adriano, que bola, Adriano por cima, que golaço! Golaço do Imperador rubro-negro! Adriano, Adriano, o Imperador, enlouquece a maior torcida do Brasil, num passe milimétrico de Petkovic! Vale a pena ver de novo, Pet para o Adriano, e o Imperador encobriu! Que golaço, Flamengo 2, Curitiba 0! E a torcida do Flamengo, canta no Maracanã, o Imperador voltou! Vamos ouvir! Parabéns à torcida vascaína, que ganhou 52 mil! 52! Petkovic, Adriano, olha o rebote, o Willis, que bom! Mais um golaço, mais um, mais um golaço! Goooooooool! Goooooool! O Beto, ele vai, 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 vai! O Beto, ele vai, 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 vai! O Beto se aproxima para a cobrança, o Beto tem até as duas alternativas, ele consegue bater mais colocado e as duas mais fortes, mas aí é clássico, a volta a cruzinha de mais forte, o Adriano, e ele batiu para a medida, lá o solta e acabou derrubando na sequência! O Beto, 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 o Beto... E o Beto, o Beto, o Beto, o Beto, o Beto, o Beto... Goooooooool! A esquerda para o Everton, levanta o gol do Adriano, não alcança, agora voltou, sobrou no Maldonado, tentou chute para o novo, a esquerda do Lauro. O David brigou, voado, jogou para o pé direito, tentou dominar o Adriano, brigou, ficou com a bola, aí tocou para o Zé Roberto, tem muita água nesse pedaço aí, aí o Zé Roberto tentou carregar, encostou com a Bianoema, Zé Roberto, derrubou para o pé direito, tentou preparar a jogada para o Adriano, Ficou para o pé direito, pegou, tentou para o esquerdo, bateu, vem aqui por uma cobertura, a bola vai sair para o Brasil, faltou no Brasil. Ficou para o Brasil. É o reencontro do Cuca, agora do lado do Fluminense, contra o Flamengo, e a bola rolando, começa o Fla-Flu decisivo, emocionante no Maracanã. A bola fica na defesa com o Fabinho, olha só a disposição do Zé Roberto para recuperar essa bola, Adriano partiu pelo meio, a bola é para ele, olha o Imperador, dominou o Adriano, pintou, dentro da área, chupou, cruzado, é gol. Gol! 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 Imperador Rubro Negro! Adriano! faz a festa da maior torcida do Brasil, os súditos batem palma para o Imperador. Que jogada, finta e o chute cruzado, Zé Roberto Mérito. Leonardo Moura. Anderson está livre pelo lado esquerdo, a bola para o Madrena, a condição é legal, dominou o chuteador, do Imperador. Gol! Adriano, o novo artilheiro do Campeonato Brasileiro com 15 gols, faz a festa da maior torcida do Brasil, Adriano, o segundo dele, o segundo do Flamengo, Flamengo 2, Fluminense 0. Agora, o que chama a atenção é essa incapacidade de reúdio. E aí está, aqui está o árbitro final do jogo. E o Flamengo vence o Flamengo. Se manda o Zé Roberto, vem na marcação o Wallace. Zé Roberto levou para o pé direito, rolou para o Denis Marques, bateu para o gol. Gol! E vem cobrança Nias Candeio, subiu o Roger, Bruno, gol! Govite, na cobrança da falta na esquerda, bateu direto! Gol! Vai para a bola, ele bate muito bem, é especialidade do Ramon! Gol! Porque o corte é muito profundo, doutor Walter. E olha o Glaucio, recebeu na direita, cruzou para trás da chance do Ramon! Gol! 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 E o Ricardo fez um bom trabalho mesmo no Vitória. Olha que bolão para o Hernanes, em posição legal, limpou, driblou, para o gol! Rodrigo afasta potencialmente, se está dando o pênalti, o árbitro já está autorizado, partiu o Petkovic, bateu o Rogério! O Bandeira mandou voltar, o Bandeira mandou voltar. Partiu de novo o Petkovic, de pé direito, gol! Petkovic do Flamengo! Exemplo, com uma vitória do Inter, que o Inter passa o São Paulo no número de... vai! Olha que boa bola do Petkovic, chegou na cara do gol! Zé Roberto do Flamengo! E aí, eu vou botar o teu nome errado aqui, Roberto, valeu pela participação. Aí o Petkovic tocando no Juan, devolveu no Pet, arrancou pela esquerda, levou para o pé direito, o Petkovic tentou mais um drible, a bola tocar na contra! Gol! 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 Do Flamengo! Ele vai para a cobrança, aí o Pet, pé direito, fechadinho, Angelino, vamos! Gol! 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 Adriano, Imperador Rubro Negro, faz a festa da maior torcida do Brasil no Engenhão. Ele simplesmente foi abrindo o espaço, foi atropelando, passando por cima. Veja aí, passou pelo Wellington, levou o Flamengo para o Flamengo. E agora eu não sei que tem gol acontecendo, e o Thiago Humberto recebeu, de lance do Thiago Humberto, de cabeça, na chance, no gol! Gol! Público, 10.354. E evoluiu para o Everton! E aqui na direita, Léo Moura que estava pedindo. Adriano está levantando o braço lá no meio, vem o cruzamento, é para ele, subiu, desviou! Gol! Do Flamengo! Periguinho, lá vem o cruzamento, para dentro o Dario, opa! Foi pênalti, o árbitro marca o pênalti. Autorizada a cobrança, lá vem Paulo Henrique, pé esquerdo na bola, batida, Bruno! Postou o Léo Moura. Léo buscou o fundo, vem o cruzamento, bola muito alta, subiu o Felipe Azagueiro, o árbitro está dando pênalti. O árbitro dá pênalti de novo em cima do André. Lá vem Paulo Henrique, pé na esquerda, batida, Bruno! Olha o Madison, Bruno! E o pé na cobrança do escanteio, fechadinho! Gol! Do Flamengo! A linha não cia, tem gol acontecendo no domingo, e a balha para o Adriano, subiu para fazer o corte Benítez. Zé Roberto, vem pela Diagonal, tentou o toque, linda a bola para o Maldonado, limpou, bateu! Gol! Do Flamengo! Feltri, ele pode fazer o levantamento, vários jogadores não deram na boca do gol. A bola perdona para o Williams, voltou no Feltri, levantou, olha o desvio, acessou, gol! Aí subiu o Adriano, dominou o Imperador, passou o Ferro, mas ele trabalhou com o Léo Moura. Ferro continua na pinta direita, vem o Leonardo Moura, rola para o Ferro, Ferro domina. Adriano levantou o braço, pedindo, levantou para o Adriano. Gol! Gol do Flamengo! E o Léo Moura para o Ferro, daí para o Imperador! Prepara para o cruzamento, a bola passa, chegou para o Adriano, dominou, fez o corte para trás, Leão Moura, Gretzson, Petkovic! Gol! Fez o toque para o Zé Roberto, o Adriano está no meio da área, esperando o cruzamento, a bola é para ele! Gol! A pinta voada em saída do Flamengo... Sabe do jeito que ele gosta, com algum espaço, procura o Fernandão, boa bola do Goiás, Fernandão no peito, vai bater para o gol, perdeu o agro, bateu o Fernandão, Bruno! Atiu o Petkovic, bateu a falta no capricho, passou perto! Ele para o Adriano, na raça ele ganha, chama Petkovic, faz o toque para o Adriano, perdeu a dividida na entrada, bateu na área! Cruzamento do Leandro, chegou no Léo Lima, girou bonito, bateu para o gol, Bruno! Adriano na direção do gol, Arley! O Goiás tem o Léo Lima entrando livre, e Arley na entrada da área, para o Léo Lima, ajeitou, bateu para o gol, Bruno! Na velocidade, tenta a jogada de ponto, o Williams, briga pela aposta de bola, pula, o Williams bateu para o gol, Arley defendeu! Contra-ataque do Goiás, com o Léo Lima na entrada da área, Léo ajeitou, faz o toque para o Vitor, bateu para o gol, bateu para fora! Adriano no pivô, boa bola para o Juan, levanta a torcida, Juan bateu para o gol, Arley defende! Fernandão, com espaço, com categoria, levantou a cabeça, faz o cruzamento, por baixo, olha o Léo Lima, furou! E Arley ajeitou o corpo, prendeu, tocou para o Douglas, salva o Flamengo! Acelera o Juan, chega, evita a saída, consegue o drible, ganha do Vitor, ainda o Juan, faz o toque para o Petkovic, dentro da grande área, bateu, colocado, o toque! É escanteio! O Vitor, consegue o cruzamento, para a entrada da pequena área, sobra de Adriano, girou o imperador, bateu para o gol! Toró, tem cruzamento para o Adriano, no peito, ajeitou o imperador, faz o toque, olha a chance do Petkovic, bateu, e sentiu para o Flamengo! Está valendo o lance, Petkovic de cabeça, que jogada incrível, e aí o Arley se joga na grama! Tem cruzamento para o Adriano, no peito, bonito, categoria, Adriano, girou, protegeu, rolou para trás, o chute por baixo do pé, o chute para fora! Flamengo vai perder, Petkovic, ele faz o cruzamento para a entrada da pequena área, a bola passou por todo mundo, o Arley estava atento. Passamos dos 34, lá vem Flamengo, Fierro no cruzamento, Adriano de cabeça, fraco demais, Flamengo se pôr um pouco mais de velocidade, vai ser perigoso. E lá vem Fierro, na velocidade pela direita, o cruzamento, Adriano perdeu! Ayrton, faz o lançamento, para o Angelim, virou o atacante Ronaldo Angelim, conseguiu o drible, bonita jogada do Angelim, bateu para o gol, o Arley soltou para a entrada da área, para o Felipe, tentou uma devolução para o Vitor, briga Felipe, ganha, finaliza, bateu para o gol, vem Flamengo, com o talento do Cleberson, de frente para o gol, bateu de longe, é escanteio para o Flamengo. Lá vem Goiás, Júlio bateu para o gol, Bruno não deu rebote. Pressão do Flamengo, o Cleberson faz o cruzamento na direção do Bruno, Arley, o Flamengo está sem goleiro, Flamengo sem goleiro, Goiás está jogando mal, o Hélio não acredita, quando o juiz apita o fim do jogo. Fim de jogo, São Paulo agradece. Fim de jogo, São Paulo, com uma vitória a menos, pode alcançar o São Paulo na última rodada. Aí o Zé Roberto, olha o Zé Roberto, a chance do Flamengo, bateu o Zé Roberto! Gol! Gol do Flamengo! Gol do Flamengo! E o Zé Roberto! Levantamento na direita, Leonardo Moura, Zé Roberto no interior da grande área, ele tentou botar na frente, ganhou do Dodô, foi para a linha de fundo, caiu! E o Zé Zapitou! É pênalti para o Flamengo em Campinas! Partiu, pé direito! Gol! O Flamengo! Não, não, não! O Flamengo! Líder do campeonato brasileiro a uma rodada do encerramento! Leandora! Antigo direito do Felipe! O Flamengo faz o segundo! Toriza, Eber Roberto Lopes! Olha o Rolando, está valendo! No Maracanã, no Beira-Rio, no Engenhão, no Morumbi, Douglas Costa na cobrança do escanteio! Gol! Gol do Grêmio! Roverson, número 9, desviando! Ele se antecipa e desvia sutilmente para enganar o Bruno! E fazer o primeiro gol da tarde no Maracanã! Roverson, número 9, 1 para o Grêmio, 0 para o Flamengo! Aos 21 do primeiro tempo! Descomite na cobrança do escanteio, o Ronaldo Henrique na primeira trave! Vai subindo o Ayrton! Tentou meio que a parar, não consegue! Ele conseguiu tocar o meio do Adriano, todo o gol! Davies! Gol! 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 Do Flamengo! E é do jogueiro Dei, de número 40! Veja o Adriano! Ficou reclamando de pênalti os jogadores do Grêmio de falta do Imperador! As nossas câmeras espalhadas pelo Maracanã mostrando tudo! Veja o Adriano! O chute do David no cantinho do Marcelo! Aos 30 do primeiro tempo para empatar o jogo! David o primeiro dele com a camisa do Flamengo! Será que vai tentar aquela fechadinha para buscar o gol olímpico? Olha o Pet! Levantou o Ronaldo Angeli! Gol do Flamengo! Ronaldo Angelim faz um segundo pra explodir o Maracanã! Gol do Flamengo! Ronaldo Angelim sumiu! E de festa estufa a rede do prêmio! 25 do segundo tempo! Ronaldo Angelim! No ano que teve uma contusão que quase me valeu a amputação de uma perna! Paulo Maracanã lotado na última rodada! Fazer o primeiro gol dele no campeonato brasileiro! Estamos por conta de Eber Roberto Lopes! Chutão de Bruno! 17 anos depois! O Flamengo é campeão brasileiro de futebol! 6 vezes campeão do Brasil! O Flamengo é campeão do Brasil! 3 vezes campeão do Brasil! O Flamengo é campeão do Brasil! 23 vezes campeão do Brasil! Lame Roberto! Flamengo! Flamengo! Lame Roberto! A CIDADE NO BRASIL